Quando eu abriu essa porta, eu não pensei que fosse acontecer o que aconteceu, mas entrando lá eu percebi que não é somente um curso, é algo que te prepara para a vida, para o ramo profissional mesmo em todas as áreas. Hoje lá eu já tenho no meu currículo agora a robótica, que foi uma porta aberta lá dentro. Dentro os professores preparam e dando responsabilidade, projetos que te envolvem, ou trabalham em grupo, sua liderança, sua responsabilidade. Eu termino o curso daqui a um mês, dia 4 de outubro eu estou saindo do curso e já estou com carteira assinada numa empresa. O Senai transforma a vida de muita gente, ontem, hoje e sempre. Se o Senai fez ou faz parte da sua vida também, junte-se a nós. Acesse semprecesesenai.com.br e compartilhe sua história.